Boa noite, o Bill, o Bill Bora, Bill Bora? Boa noite, o Bill Bora falou que a Honda vai lançar a Titan 190, o que você acha? Cara, assim, na moral, se for pra lançar uma Titan 190, é mais fácil trazer a CB 190, entendeu? Traz a CB 190, tira a suspensão invertida lá que tem, né? Eu acho que é muito melhor já trazer uma CB 190 uma vez, vocês não acham mais lógico isso? Tu quer trazer uma, porque lançar uma Titan 190, hum, não faz tanto sentido assim, né? Tem muita gente que pede e fala assim, ah, uma Titan 190, eu, assim, eu acho que não faz sentido, pode chegar amanhã e lançar, né? Mas eu acho muito mais fácil já trazer uma CB 190, mas aqui no Brasil vocês sabem que a Honda Brasil, ela gosta de, ela mesma, né? Bolar os seus modelos, lançar e tudo mais, pode ser que tenha mesmo uma Titan 190, Pode ser que tenha, tá? Mas eu, assim, eu acho que não, tá? Porque, segundo o que falaram aí já, que a linha CG, né? A linha CG já é uma moto que tem que vir barata Sabemos que essa moto barata não tem nada, né? Na teoria ela tinha que ser barata, mas... Porra, falar que uma Titan tem que ser barata tá de sacanagem, né? Tem que ser barata, mas não é barata, entendeu? Não, não pode mudar muita coisa E outro, o que que ia ganhar uma Titan 190? A Titan 160 já é vendida a 24 mil reais Então a Titan 190, ela ia ganhar o quê? Uma iluminação em LED? Ela ia ganhar um motor da XRE 190? Ela ia ganhar um disco traseiro? Mas nunca A proposta da CG já é continuada desse jeito Porque, segundo o que muitos dizem, é uma moto pra continuar sendo barata Mas nós sabemos que a Titan não é uma moto barata É uma moto que já foi um dia um produto acessível Hoje não é mais, né? Hoje temos aí uma inflação nos preços absurda Então não tem como É assim, do fundo do meu coração Eu acho que a Honda não lançará uma CG190 Se for pra lançar algo do tipo Acredito que é muito mais fácil já pegar um modelo que já tá dando certo Aqui na América Latina mesmo, por exemplo Que é a CB190 Vocês já viram uma CB190, gente? Que é? Olha aqui pra você ver Uma CB190 hoje Eu já achei, ó Tem... Olha isso aqui, vem aqui Ó, a CB190 é essa moto aqui que vocês estão vendo agora Essa aqui é a CB190 Tá vendo que a CB300F já chegou lá também, né? E já chegou lá na Colômbia, chegou a versão indiana, né? Na Colômbia e na Argentina Aqui no Brasil, lembrando, né? Que é o mercado que a Honda mais vende E os caras não trazem uma suspensão invertida Não trazem nada disso Mas, o que faria sentido aqui no Brasil? Já que quer trazer uma CG190 Acredito eu que faria muito mais sentido uma CB A CB190, né? Que já é um projeto pronto Não tem muito o que mudar Afinal de contas, a CB190 tem basicamente o mesmo A mesma estrutura de uma CG, né? Se o site colaborar Porque o site lá na Colômbia é bem ruimzinho, cara Bem ruimzinho mesmo Então, é uma moto que, assim Aqui no Brasil Acredito que se chegasse Chegaria, né? Com... Com... Sem a suspensão invertida Essa daqui que vocês estão vendo agora Ela é a CB190 Tá vendo? É uma moto bem interessante Que eu acho que seria muito melhor Do que uma CG190, né? Afinal de contas, nós temos agora a variação da... Tínhamos, né? Temos ainda, perdão Temos a variação da XRE190 Temos a variação que é a XRE190 Que é a variação da... É... Agora Saara E essa daqui é a variação naked Da XRE190 Que é a CB190 Que eu acho que seria Um acento melhor, né? Um acento bem melhor, na verdade Do que uma CG190 Afinal de contas, esse projeto aqui já está pronto Já está pronto, como vocês podem ver Ó, é uma motinha Linda, né? Motorzinho é o mesmo da XRE190 Motor bem econômico Bem competente, né? Esse motor aqui, ele é bem competente É uma moto muito boa Porque ela entrega Tem uma capacidade muito boa Esse motor, é um motor econômico Como a gente pode ver É uma moto É... Sem sombra de dúvidas Com design bem agradável, né? Viria com sistema de iluminação full LED Vocês podem ver Nossa, parece a traseira da Dominar, né? Ó, vocês podem ver, ó Sistema de iluminação full LED Tem disco na traseira Não vi um ABS, tá? Embora que essa aqui é uma representação 3D Mas vocês podem ver, ó Que basicamente é o mesmo escape da CB300 nova Nossa, né? E é o motor da XRE190 Então, assim, eu acredito que esse projeto aqui Ele é muito lindo E uma CB... Olha o painel O painelzinho Deixa eu ver se eu consigo iluminar o painel aqui Ó, o painelzinho aqui, ó Completinho É o painel blackout Com tacômetro Indicador de marcha Então, é uma moto Sem sombra de dúvidas Muito bonita E eu acho que a Honda Se ela for... Em vez de lançar uma CG Seria mais acento Trazer essa CB190, né? Mas... Sabemos Que ao mesmo tempo Que traga uma moto dessa aqui Você sabe que barato É tipo assim Lançamento Honda Atrelado a preço baixo Não tem como, né? Não existe Não tem uma possibilidade De isso acontecer Mas é uma moto Sem sombra de dúvidas Impecável, né? Olha lá, ó Um... Um monoshoque, né? Monoshoque Um banco em dois níveis Ela tem uma cara bem de naked mesmo Ela é bonita Essa CB190 é muito bonita Tá? É... Essa CB190 é muito bonita mesmo Tá? E a gente... Vamos ver se tem mais fotos dela aqui Eu quero ver a foto do painel Deixa eu ver aqui, ó Luz de LED, placa Suspensão Freios Nissin Vamos ver se fala alguma coisa E, ó Tá vendo? Não tem ABS Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Essa aqui no caso Seria uma pedida, né? Que a Honda Ia gostar muito De lançar essa moto Porque não tem o bendito do ABS, né? Então eles iam lançar essa moto aqui É... Já que não tem nada Então lança Né? Essa moto Eu acho, tá? Eu... Ó, aqui o painel, ó O painelzinho já é mais bonito Que o da Titan Né? Olha isso Indicador de marcha Relógio Tacômetro Entendeu? Trip A Cadê o trip? Ah, tem, ó Trip A, Trip B Isso Trip A, Trip B Indicador de marcha Tacômetro Velocímetro E Indicador de combustível É um painelzinho Interessante Painelzinho bonitão Então, assim Eu acho que em vez de Bolar uma CG 190 Traz uma CB 190 Acho que é muito melhor Né? Vamos ver o motor dela aqui, ó Motorzinho É o mesmo da Ó, 16 cavalinhos A 8000 RPM Tá? É... 1.6 Quilos de torque 1.8 1.9 Quilos de torque 7 mil rotações 5 marchas Então É um motorzinho Competente, tá? E eu acho Que seria melhor Do que trazer Uma CG 190 Afinal de contas Né? É... Vamos esperar pra ver Porque tem 10 modos aí Segunda ronda pra chegar Até 2000 E... Não, Titã 190 Acho difícil Pode vir a Saara 190 Ou a NX 190 No lugar da XR 190 Também Pode ser Mas Aqui é Brasil, né? Que nem já falaram aqui no chat Aqui é Brasil, meu irmão Então é difícil É isso Obrigado.